Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael e hoje vamos seguindo aí com mais um vídeo do canal Arte Come Sangas. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer o Hulk, tá bom? Esse fiz com o roxo mais claro, a calça dele aqui já fiz com o roxo mais escuro. Sugestão de venda, o pessoal pergunta, ah, quanto eu posso vender? Ah, tá bom. Vende aí por uns de 8 a 12 reais uma peça dessa, tá bom? Então, se quiser vender por menos, você que sabe, vai depender do valor do material que você compra, tá? Valor mínimo, estourando 6 reais uma peça dessa, tá? Mas pode variar até 12 reais. Outra coisa, para você que é novo por aqui, já se inscreve, deixa seu like, compartilha, pessoal. Deixa seu comentário, vou postar um vídeo em seguida, logo em breve aí, respondendo as dúvidas de quem deixou nos comentários, tá bom? Ah, se o seu sino estiver desativado, aí embaixo, verifica se ele está ativado. Se estiver desativado, já ativa ele, tá bom? Para você receber notificação quando eu postar vídeo novo, aula nova, beleza? Eu já falei, né, mas vou falar novamente, se inscreva no canal para você que é novo aí, beleza? Vai dando uma moral aí para o canal. E, novidade, aulas online, tá bom? Todos os meses eu posto 4 aulas para os inscritos nessas aulas online. Que aulas são essas? Mais informações? Na descrição do vídeo. Vai na descrição, eu deixei um link aí para vocês. Você vai clicar, vai abrir a página e vai ler com atenção, tá bom? Se você tiver interesse em receber essas 4 aulas todos os meses, leia com atenção a descrição da página que eu deixei aí no link, beleza? É... é isso aí. Vamos para os materiais. Bom, vou utilizar esses materiais aqui. Bolas plásticas tamanho 4 milímetros, na cor verde, preto, roxo, vermelho, nylon 035, tesoura meio que fino, tá bom? E vamos iniciar a aula. Para iniciar, eu coloquei um fio de nylon, 4 miçangas na cor roxa, a última eu entrelaço. Vou colocar uma miçanga no fio da direita e uma no fio da esquerda. Vou pegar uma terceira e entrelaçar. Assim. Fio da esquerda, vou colocar 4 na cor roxa e entrelaçar a última. Fio da direita, vou colocar 3 na cor roxa e entrelaçar a última. Fio da direita, eu vou andar por uma seguinte. Fio da direita, vou colocar 3 na cor roxa e entrelaçar a última. Fio da direita, vou colocar 3 na cor roxa e entrelaçar a última. e entrelaça a última repita esse passo mais duas vezes direita anda uma seguinte esquerda coloca três rochas e entrelaça a última repeti aqui duas vezes agora vou andar com o fio da direita por duas seguintes aqui coloco no fio da esquerda duas na cor roxa e entrelaço a última fio da direita eu vou andar por uma seguinte fio da esquerda eu vou colocar quatro na cor verde e entrelaçar a última fio da direita eu vou andar por duas seguintes fio da esquerda eu coloco três na cor verde e entrelaço a última repita esse passo mais três vezes direita anda por duas seguintes esquerda coloca três na cor verde e entrelaço a última repita mais três vezes após repetir três vezes vai ficar assim agora eu vou andar com o fio da direita por três seguintes sendo duas roxas aqui e uma verde andei por três vou colocar agora no fio da esquerda duas na cor verde e entrelaçar a última fio da direita eu vou andar por duas seguintes fio da esquerda coloca quatro na cor verde e entrelaça a última fio da direita eu vou andar por duas seguintes andei por duas e coloco no fio da esquerda três na cor verde e entrelaço a última repita esse passo mais três vezes fio da direita anda duas e esquerda coloca três vezes entrelaça a última repita mais três vezes após repetir três vezes fica assim agora eu vou andar com o fio da direita por três seguintes andei por três vou colocar no fio da esquerda duas na cor verde e entrelaçar a última fio da direita eu vou andar por uma seguintes no fio da esquerda eu coloco três na cor verde e entrelaça a última fio da direita vou andar por duas seguintes fio da esquerda vou colocar duas na cor verde e entrelaçar a última fio da direita vou andar por duas na cor verde e entrelaçar a última fio da direita vou andar por duas seguintes fio da esquerda vou colocar uma preta e uma verde e entrelaçar a última fio da direita mais uma vez vou andar por duas seguintes e no da esquerda colocar uma preta e uma verde e entrelaçar a última crime novamente direita ndo duas e esquerda coloca uma preta e uma verde entrelaça a última Fio da direita eu vou andar por três seguintes. Andei por três seguintes, vou colocar apenas uma na cor verde e entrelaçar. Fica assim. Vou dar a volta aqui com esse fio da direita, vou passar por essas aqui ó, uma, duas, três, quatro e cinco e volto para essa onde ele está agora, tá bom? Então, ó, seis no total, um, dois, três, quatro, cinco e onde ele está com esse fio da direita. Ou se você quiser pode fazer com o da esquerda, só que é o contrário, né, até voltar para essa mensagem. Bom, eu já dei aqui a volta com o meu, tá? Aí fica fechado aqui esse módulo de seis, fica bem fechadinho. E agora vamos continuar aqui fazendo a cabeça. No fio da esquerda eu vou colocar quatro na cor verde e entrelaçar a última. Fio da direita eu vou andar por uma seguinte. No fio da esquerda eu vou colocar quatro na cor verde e entrelaçar a última. No fio da direita eu vou colocar uma vermelha, ó, direita não, no fio da esquerda, tá bom? Esse fio aqui da esquerda eu vou colocar uma vermelha e depois que eu colocar uma vermelha eu vou descer por essa miçanga verde, depois eu passo por essa e subo para essa onde ele está agora, tá bom? De cima para baixo, tá bom? Aqui. Puxo, passei, puxo. Agora eu passo pela segunda aqui e subo na que ele estava. Fio da direita eu vou andar por uma seguinte. Fio da esquerda eu vou colocar três na cor verde e entrelaçar a última. Fio da direita eu vou andar por uma seguinte. No fio da esquerda eu vou colocar quatro na cor preta e entrelaçar a última. Novamente, fio da direita eu vou andar por uma seguinte e fio da esquerda eu vou colocar quatro pretas e entrelaçar a última. Fio da direita eu vou andar por duas seguintes, uma preta e uma verde subindo aqui. Andei por duas, coloco no fio da esquerda, três na cor preta e entrelaço a última. Fio da direita eu vou andar por uma seguinte. Fio da esquerda eu vou colocar duas na cor preta e uma verde e entrelaçar a última. Fio da direita eu vou colocar três na cor verde e entrelaçar a última. Fio da direita eu vou andar por duas seguintes. No fio da esquerda eu vou colocar três na cor verde e entrelaçar a última. Fio da direita, esse aqui eu vou colocar uma miçanga preta e vou dar a volta por essas três. Fio da direita, essa subindo de baixo para cima aqui, depois essa e depois essa. Fio da direita, esse aqui é um pouco mais importante de baixo para cima aqui. Fio da direita, esse aqui eu vou colocar primeiro. Fio da direita. 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 Assim, o fio da direita eu vou andar por uma seguinte, o fio da esquerda eu vou colocar quatro na cor verde e entrelaçar a última. No fio da esquerda, esse aqui, da esquerda eu vou colocar uma verde e aí eu vou passar por essa aqui descendo, depois eu passo por essa e subo por essa aqui onde ele está agora. Ok, assim. O fio da direita eu vou andar por duas seguintes. No fio da esquerda eu vou colocar três na cor verde e entrelaçar a última. Mesmo esquema que fizemos anteriormente. O fio da esquerda eu vou colocar uma preta e vou passar por essas três, né? Essa, essa e essa. De cima para baixo na primeira, a segunda da esquerda para a direita e a última subindo de baixo para cima. Fio da direita eu vou colocar duas na cor preta e entrelaçar a última. Fio da direita eu vou andar por uma seguinte, no fio da esquerda eu coloco quatro na cor preta e entrelaço a última. Fio da direita eu vou passar por duas na cor verde e entrelaço a última. Fio da direita eu vou passar por duas na cor preta e entrelaço a última. Fio da direita eu vou passar por duas na cor verde e entrelaço a última. Fio da direita eu vou passar por duas na cor verde e entrelaço a última. Fio da direita eu vou passar por duas seguintes e no da esquerda colocar três pretas e entrelaço a última. Fio da direita eu vou passar por duas na cor verde e entrelaço a última. Fio da esquerda eu vou passar por três na cor preta e entrelaço a última. Fio da direita eu vou passar por duas na cor preta e entrelaço a última. esquerda vou colocar duas pretas e entrelaçar a última direita vou andar uma seguinte e no fio da esquerda eu coloco a 4 na cor preta e entrelaço a última fio da direita vou andar por duas seguintes e no da esquerda vou colocar duas pretas e entrelaçar a última fio da direita vou andar por 3 miçangas seguintes andei por 3, vou colocar no fio da esquerda duas pretas e entrelaçar a última fio da direita vou andar por uma seguinte e no fio da esquerda eu coloco 3 pretas e entrelaço a última fio da direita vou andar por 3 seguintes fio da esquerda eu coloco duas pretas e entrelaço a última fio da direita vou andar uma seguinte e no da esquerda eu coloco 4 pretas e entrelaçar a última fio da direita vou andar por 3 miçangas seguintes andei por 3 e no da esquerda eu coloco duas pretas e entrelaço a última fio da direita vou andar por 2 seguintes fio da direita vou andar por 2 fio da esquerda coloca duas pretas e entrelaço a última Fio da direita, vou andar por três seguintes, andei por três, ainda no fio da direita, eu vou colocar duas pretas e entrelaçar a última. Fio da esquerda, eu vou andar por três seguintes, andei por três, coloco apenas uma e entrelaça, coloco apenas uma preta e entrelaça. Fio da direita, eu vou andar por duas seguintes, aqui do lado, e o da esquerda, eu vou andar por uma seguinte, ainda no fio da esquerda, eu coloco duas pretas e entrelaço a última. Fio da direita, eu vou andar por três miçangas seguintes, três não, uma, duas, três, quatro, quatro miçangas seguintes, com o fio da direita. Andei pelas quatro seguintes, coloco apenas uma preta e entrelaço. Agora aqui, ficou um módulo de cinco aqui, que precisamos dar a volta com nylon pra fixar esse módulo de cinco que tá meio solto. Então, vou andar com o fio da direita por essas duas e o da esquerda por essas duas. As pontas vão se encontrar, é só finalizar. De três ou quatro nó, esconde nó e corta o excesso. Aqui anda duas, pronto, as pontas se encontram, tá bom? Agora é só amarrar. E aí, vamos fazer agora os braços. Bom, agora, vamos fazer aqui os braços, tá? Nossa peça. Eu vou passar aqui um fio de nylon nessa miçanga aqui, ó. Ó, localiza aqui esse módulo de seis, ó, esse da lateral aqui. E passa o seu nylon nessa miçanga aqui, na primeira, tá? Vou deixar nessa posição aqui, de cabeça pra baixo. Fio da esquerda, eu vou colocar duas na cor verde e entrelaçar a última. Assim, tá? Aqui, vou colocar duas no fio da direita e vou entrelaçar a última. Assim, tá? No fio da direita, o que é que eu vou fazer? Vou andar com o fio da direita, ó, pera. Por essas aqui, ó. Essa verde aqui, com o fio da direita. E depois eu subo por essa verde aqui do primeiro módulo de três que a gente fez. Tá? Então, vamos lá. Ó, tá vendo? Passei por essa e essa. Agora, eu volto de cima pra baixo, nessa miçanga aqui, ó. Onde tá o da esquerda, tá? Volto pra cá. Simples assim, ok? Vou deixar nessa posição aqui agora. Vou apertar. Deixe nessa posição. Fio da esquerda, eu vou colocar três vezes e entrelaçar a última. Fio da direita, eu vou andar uma seguinte. Esse aqui. Fio da esquerda, eu coloco duas vezes e entrelaço a última. Fio da direita, eu vou andar uma seguinte. Essa aqui dentro, ó. Essa aqui de dentro, tá? Vou apertar o fio da direita. Aí, passei por ela, né? E agora eu vou passar por mais uma, subindo aqui. Não, passei por essa também. Coloca apenas uma verde e entrelaço. Fio da esquerda, eu coloco três vezes e entrelaço a última. Fio da direita, eu vou andar uma seguinte. Fio da esquerda, eu coloco duas vezes e entrelaço a última. Fio da direita, eu vou andar uma seguinte. Fio da esquerda, eu coloco duas vezes e entrelaço a última. Fio da direita, eu vou andar uma seguinte. As pontas se encontram, dou de três ou quatro nós, esconde o nó e corta o excesso. Pra fazer o outro braço, é a mesma coisa, tá bom? Você vai deixar nessa posição aqui, vai localizar esse módulo de seis, vai passar o seu nylon nessa miçanga aqui e vai seguir os mesmos passos, tá bom? Agora vamos fazer as pernas. Agora vamos fazer as pernas. Quatro passos, passo um, dois, três e quatro, pra fazer um bloquinho. Então, vou explicar e depois você faz os outros três. Esse primeiro é na cor roxa, tá bom? Os outros três, os outros três é na cor verde. Então, vamos lá. Fio da esquerda, eu vou colocar três na cor roxa e entrelaçar a última. Passo um, tá? São quatro passos, lembre. Passo um. Coloquei três, entrelacei a última. Passo dois. Vou andar com o fio da direita por uma seguinte. Fio da esquerda, coloca duas na cor roxa e entrelaça a última. Passo três. Fio da direita, anda uma seguinte. Andei por essa aqui, ó, tá? Fio da esquerda, coloca duas na cor roxa e entrelaça a última. E pra finalizar, o passo quatro, vou andar com o fio da direita por duas seguintes. Coloca apenas uma roxa e entrelaça. E aí, fizemos um bloquinho com quatro passos, tá bom? Olha aqui, ó. E agora você vai fazer mais três bloquinhos desses. Só que na cor verde. Fazendo do passo um até o passo quatro, é um bloco. Faça mais três blocos na cor verde, tá bom? Não é mais roxo. O roxo é só até aqui. Agora é tudo verde. Após você ter feito os bloquinhos, né? Mas, ó, um, dois, três na cor verde e o nosso nylon parou aqui do lado. Eu preciso trazer o meu nylon aqui pra essa miçanga da frente, aqui, ó. Pra gente fazer o pé dele aqui na frente. Fio da direita, eu ando aqui por uma seguinte. Esquerda, eu ando por três, uma, dando a volta, né? Até chegar na miçanga da frente aqui, são três. Ok. Vou deixar nessa posição aqui, tá bom? Fio da direita, vou colocar... Direita não, da esquerda. Fio da esquerda, eu vou colocar quatro na cor verde e entrelaçar a última. Fio da direita, eu vou andar por uma seguinte. Essa aqui do lado, tá? Fio da esquerda, eu vou colocar duas na cor verde e entrelaçar a última. Fio da direita, eu ando por uma seguinte. Essa aqui, tá? Fio da esquerda, eu vou colocar três verdes e entrelaçar a última. Fio da direita, eu vou andar por duas seguintes, aqui e aqui. Ando por duas, coloco apenas uma vez e entrelaço. Fio da direita, eu vou andar por uma seguinte. Fio da esquerda, eu também vou andar por uma seguinte. Coloco apenas uma vez e entrelaço. Fio da direita, eu vou andar por duas seguintes aqui. As pontas se encontram. Dá de três a quatro nós. Esconde o nó e corta o excesso. Teremos a perna finalizada. Pra fazer a outra perna, você vai seguir os mesmos passos, tá? Você vai passar o fio de nylon aqui, ó, nessa miçanga aqui, ó, do meio, tá? Tá vendo essa aqui, ó, que faz parte desse módulo aqui, roxo? Então, essa aqui. Eu vou até passar aqui o nylon logo, porque eu já mostro exatamente onde é. Essa miçanga aqui, ó, tá? Olha lá. Então, passou o nylon aqui. Essa perna espelhada. Você vai seguir os mesmos passos dessa aqui, tá bom? Fazendo o módulo roxo. Depois faz três módulos todo verde. E faz o pezinho. Quando você estiver fazendo essa perna aqui, você vai empurrando essa pro lado, assim, tortando, tá bom? Porque essa perna vai dividir essa miçanga roxa do meio com essa. Então, não dá pra as duas pernas ficarem assim, retinhas, tá vendo? Então, automaticamente, ela tem que se abrir. Aí, você vai ter que dar uma forcinha aí, tá bom? Vai empurrando aqui, ó. E aí, ela vem. E aí, você faz a outra perna aqui. Aí, as duas ficam assim, abertinhas, tá bom? Já volto. Bom, depois que você fizer aí a outra perna, vai ficar assim. E é isso aí. Nossa peça está finalizada, tá bom? Temos aí o nosso hook. Espero que tenham gostado da aula. Gostou da aula, deixa aí o seu like. Compartilha. Deixe seu comentário aí embaixo, beleza? Pra você que é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sino. Verifique, até você que já é inscrito, verifique se o seu sino aí embaixo está ativado. Se ele não estiver ativado, se ele não estiver, você não recebe a notificação. Quando eu enviar a aula nova. Então, se você estiver recebendo a notificação, é porque ele está ativado. Deixe como está. Agora, se você não estiver recebendo nenhuma notificação, é porque ele está desativado e você clica nele aí embaixo, tá bom? Para ativar e receber a notificação quando a aula for postada. Tudo bem? Muito obrigado para quem acompanha até aqui. Se inscrevam nas aulas online. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Tem aulas todos os meses, tá? São quatro aulas. Quatro aulas para os inscritos lá nessas aulas especiais, tá bom? Para quem quiser mais informação, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo. Acesse a descrição e saiba do que eu estou falando. Beleza? Muitíssimo obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.